O fato é que o mundo de Itabri é complexamente desenvolvido e a tecnologia se mostra de um jeito sutil, apesar de parecer com o nosso mundo. Então vamos começar. O primeiro fato é máquina do tempo e viagem no tempo. Do jogo Amazing, Ariel, é mostrado um personagem chamado Tetsu Saotome, que nada mais é que o Shining Saotome de 14 anos. Ele usa uma máquina do tempo para vir para o presente, presente tempo da franquia no caso, e ele se encontra com o Shining Saotome atual e com todos os personagens. Posteriormente, ele acaba usando a mesma máquina do tempo, ou uma máquina do tempo ou outra, sei lá, porque eu não joguei, essas são as informações que eu tenho, e ele usa essa máquina do tempo para voltar para casa. Quando ele volta para o tempo dele, todos que se envolveram com ele acabam esquecendo de tudo. Infelizmente, eu não tenho muitas informações sobre viagem no tempo e sobre a máquina do tempo. O que eu sei é sobre isso. Mas, aparentemente, ele usa uma máquina do tempo para vir para o tempo presente de Itabri. O segundo fato é, como eu vou dizer para vocês, imagem holográfica. Na segunda temporada de Itabri Samba, Mad Love in 10%, o Starge vai fazer um curso de mestrado depois de ter se tornado idol. Nos é apresentado os membros do Quartet Night, que seriam os senpais dos nossos garotos de Starge. O que acontece é que eles são apresentados em uma performance em holograma da música Poison Kiss. E esse holograma, se vocês parem para notar, é meio que interativo, ele meio que interage com os personagens. E o mais interessante de tudo é que os membros do Starge não ficam surpresos com o holograma, mas eles ficam surpresos com a performance do Quartet Night, pelo talento deles, pela dança, pela música. E depois eles ficam surpresos quando o holograma desaparece e que os três dos membros do Quartet Night estão ali. Então, tipo, em nenhum momento eles ficam surpresos com a tecnologia, mas sim com o próprio Quartet Night. Significa que eles meio que já estão habituados com essa tecnologia. Claro, não é uma coisa que tu possa ter em casa e tal. Ah, eu vou lá no mercadinho comprar um gerador de holograma. Mas é uma coisa que já é comum, talvez comum, no mundo deles. Que possa pelo menos ter um ano ou dois anos de existência. Porque eles já estão habituados a esse tipo de tecnologia a ponto de não ficarem surpresos com ela. Sendo que em nosso mundo, talvez ficaríamos surpresos. E o último ponto, que na minha opinião eu acho mais interessante, é sobre o próprio Aimikaze. No caso, a própria existência dele, já é uma comprovação da alta tecnologia de Utanoprinsama. Por quê? Em Mad Love Revolution, a terceira temporada de Utapri, e também nos jogos de Utapri, é revelado que o Aim é um robô construído para ser um idol perfeito. Nos jogos é revelado a razão, o que não vem ao caso agora. Ultramente, eu pretendo fazer um vídeo trazendo para vocês perfil e histórias de personagem. E aí eu vou explicar para vocês a origem do Aim e por que ele foi criado. O fato é que o Aim foi criado para ser um robô que pareça um ser humano. Tanto que, enquanto o Aim não diz que é um robô, ninguém... não passa pela cabeça de quem está assistindo. E nem um dos personagens imaginaria que o Aim é um robô. Significa que ele provavelmente deve ter temperatura corporal. E... Outro fato. O Aim é capaz de chorar. O Aim é capaz de demonstrar sentimentos. E o Aim tem um coração batendo dentro dele. E o Aim também mostra preocupação. No drama fiction... No drama fiction, o Aim chora. E é mostrado que ele tem um coração batendo dentro dele. No... Na terceira... Na quarta temporada de Utapri, na The Love Legend Star, o Aim se preocupa com o Natsuki a ponto de perguntar se está indo bem. E o The Prodigy, ele se preocupa com os sentimentos do Natsuki. Tanto que ele diz para o Satsuki cuidar dos sentimentos do Natsuki. Em My The Love Revolution, o Aim, ele... compreende o significado daquela frase Arigato sovani te kurete que significa obrigado por estar ao meu lado. O Aim acaba... entendendo no sentido filosófico da coisa. Que é aquilo tipo ah, a pessoa está do seu lado te apoiando e tudo mais, torcendo por você, está preocupada com você. E o Aim acaba entendendo isso e ele quer manifestar esse sentimento dele na gravação do filme, cantando música e no Sinuí, no caso. Então, tipo, a própria existência do Aim já é um fato de que a tecnologia de Utapri é realmente incrível. porque o criador dele, o professor, que talvez nós nunca vamos saber o nome, meio que criou praticamente um ser humano. Por mais que o Aim seja um robô, ele tinha... alguns aspectos que mostram que ele é um robô, como no anime, ele teve defeito por ficar na chuva. Nos jogos, ele acabou também tendo alguns problemas. e no drama fiction também mostra que ele realmente desmaia por estar sem bateria. Então, tipo, o Aim tem alguns problemas que ele teria, porque é um robô, mas ele é como se fosse um ser humano. Ele é capaz de se alimentar no jogo. All Stars mostra isso. Ele se alimenta, se eu não me engano, no primeiro jogo em que o Quartet Night aparece também mostra. Eu não vou nem tentar pronunciar o nome porque a pessoa aqui é essa é Carla no inglês. Mas, enfim, como eu disse antes, Utapri não tem foco em tecnologia. Mas ela é mostrada de um jeito sutil e é mostrado que a realidade de Utapri sim, é tecnologicamente mais avançada que a nossa. Se é no futuro, eu realmente não sei. Pelo aspecto do anime, pela ambientação, pela tecnologia que os personagens usam dia a dia, como celulares, computadores, câmeras, televisão, a gente pode dizer que eles se passam no século XXI ou na nossa realidade, talvez. Claro, que não dá pra dizer em 2018, 2019, por aí, porque o anime é mais antigo, que a última temporada foi anotada, se não me engano, em 2015, ou 2016, por aí. Então, ele se passa mais ou menos nesta década, podemos dizer, nestas décadas, porque... Então, podemos dizer que o anime se passa nesse século, porém, uma realidade alternativa à nossa, porque o Japão é o Japão como conhecemos. Como conhecemos, barra, porque eu não conheço o anime. Mas, eu acho que vocês entenderam. E, eu acho incrível que a tecnologia em Utapri seja explorada desse jeito, de uma forma sutil, sem perder a essência do anime. Então, eu espero que... Então, é isso. Eu tenho a mostrar pra vocês, encerrando o vídeo rápido. a pessoa quer correr pra encerrar o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Seguinte, se vocês acharem mais algum ponto onde a tecnologia de Utapri é sutilmente demonstrada desse jeito, comentem nos comentários, mostrem pra vocês, me mandem, pra que eu fique sabendo e futuramente grave outro vídeo, ou não. Se vocês gostaram, me gostei. E, talvez eu prometo que eu vou deixar os links na descrição das três páginas que eu falei no início. Então, pessoal, muito obrigada por esse vídeo. E eu espero que todos vocês tenham uma boa semana novamente. E na próxima semana talvez tenha notícias. Até mais, pessoal. Cuidem-se. Amém todos vocês. Até mais.